As calçadas são altas, olha só, então o resultado é que todo mundo consegue caminhar, não é? Primeira parada, brisa, mas... Eu, sinceramente, cara, o sul tá um bagaço. No Curitiba parece que calçada é palavrão. Olha só o padrão das calçadas. Calçada, cicloviso, liberadinho. Mas chega aí, vou liberar aqui o pessoal. Rapaz, você não quer seu chiclete não, cai de novo. O bolso tá furado.